Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, com o vídeo mais importante do ano, aqui pro canal, até penteei meu cabelinho, apesar que penteado, despenteado não muda muita coisa. Esse vídeo é bem importante porque agora eu trago pra vocês... Não são produtos Rilodê, se você achou que era produto Rilodê, não é não. Como assim? Não entendi. A votação do troféu Manga-Q. O que vai ser esse troféu Manga-Q, o nosso Oscar dos mangás? Você conhece, claro, o HQ Mix, que é provavelmente o Oscar dos quadrinhos. Aqui no Brasil, só que o HQ Mix é votado por jurados, de repente esses jurados não consomem os produtos que eles estão votando. E aqui quem vai votar são vocês, sou eu, consumidores, leitores, que convivemos aí durante um ano inteiro com lançamentos, brigas, volumes esgotados, novas editoras, novos lançamentos, novos formatos. Então aqui quem escolhe é a gente e vai ser muito importante essa votação porque daqui vamos tirar um ótimo feedback, porque as editoras que forem menos votadas vão ter que correr atrás aí e ficar atento o que o público quer, o que a gente tem que modificar ou a melhor que ela fez, então vou tentar fazer igual. Por isso, galera, que eu peço, humildemente, compartilha o link. Não precisa nem ser desse vídeo, pode ser o link que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês votarem. O link tá aqui embaixo, em grupos, no Facebook, pra amigos, pra mãe, pra avó, pro tio, pra tia. Pede pra todo mundo votar, todo mundo que consome, porque eu vou fazer troféus de melhor mangá e melhor editora e vou entregar, claro, pra eles. Vai ser uma premiação humilde, claro, dentro dos nossos padrões aqui do canal, mas pra eles saberem que eles fizeram um ótimo trabalho nesse ano. Eu vou explicar alguns pontos do troféu, você deve estar se perguntando, mas por que agora? Por que você não faz mais pro final do ano? Eu quero fazer a partir de agora, do mês 10, e deixar até o final do mês 11, onde em dezembro eu estarei fazendo um vídeo, um mega vídeo, talvez o vídeo mais trabalhado do canal, dessa entrega desses troféus. Eu não quero deixar muito próximo do final do ano, por conta que fica muito em cima, vão ter poucos votos. Então aqui a gente vai ter dois meses de votação, eu vou estar sempre divulgando nos vídeos pra você lembrar, pra você compartilhar, pra você ajudar o canal. Ah, e se lançarem um mangá, por exemplo, mês que vem, ele não vai entrar na votação? Infelizmente não vai entrar, pode ser que eu coloque pro ano que vem, então eu faça mangás que lançaram do mês 10 até o mês 10 do ano que vem. Mas eu tive que fechar agora pra ficar uma coisa mais compacta, e eu acho um pouquinho difícil de sair tanto uma editora nova, quanto um mangá novo nesse período, talvez na Comic Con só tenhamos alguma surpresa. Nessa votação também tem melhor anime do ano e melhor mangá lançado no Japão. Essas votações não tem tanta importância, mesmo assim você tem que votar. Não tem tanta importância, porque vai ter animes que provavelmente você não conhece, e mangás que você provavelmente não conhece. Como eu separei essa lista de animes, você vai olhar e fala, pô, mas não tem tal anime que eu assisti. Eu catei os melhores animes ranqueados no MyAnimeList. Pra quem não sabe, é um dos maiores sites onde reúne público do mundo inteiro fã de anime e mangá. Então, lá tem um sistema de ranqueamento, e eu peguei os três melhores animes de cada temporada, melhores ranqueados, e coloquei pra votação. Ah, por que não cinco? Porque fica muita coisa, galera. Tem muito anime. E não se preocupe que eu vou fazer um vídeo de melhor anime e melhor mangá, mas eu vou colocar também o melhor, a minha escolha. Então vou fazer, ó, a votação foi essa e a minha escolha é essa. Então, fiquem sossegados. O importante é, melhor editora e melhor lançamento nacional. Os melhores mangás de 2018, eu peguei a mesma coisa do MyAnimeList. Os dez melhores mangás lançados em 2018, com melhor posicionamento lá, com melhor ranqueamento. Então faça um esforcinho aí, dê uma lida na sinopse desses mangás e vote, apesar de não ser tão importante. Agora os outros dois, eu conto com a ajuda de vocês. Na parte de melhor mangá lançado aqui no Brasil, são todos os mangás lançados aí no decorrer do ano. Fiz um grande estudo, né? Dá um trabalho danado descobrir quais foram. Então eu coloquei todos os mangás lançados, de 1 de janeiro até agora, até a entrada do mês 10. Então vote aí. Eu sei que o fandom vai falar muito alto, né? O mangá preferido com certeza vai ser o votado. Mas faça uma crítica, porque nós estamos falando de melhor história. Estamos falando do melhor mangá, melhor acampamento, o melhor preço. Claro, a melhor história. Tudo. Faça uma autocrítica dessa obra que você tanto gosta, antes de escolher ela. E por fim, melhor editora. Todas as editoras que lançaram mangás no ano de 2018 estão lá. Vote na melhor editora. Lembre-se, aqui também entra um pouquinho do fandom. Faça uma autocrítica. Essa editora, como ela conversou com você, como ela te trouxe notícias, como ela tratou você no possível atendimento, numa troca, em preços, em acabamento. Faça uma autoavaliação antes de escolher a editora, porque ela vai levar um troféuzinho. A melhor editora vai levar um troféu pra casa. Tanto de melhor editora, quanto o melhor mangá lançado. Por isso que é muito importante. Então galera, é isso. Está apresentado o troféu Mangakê. O Oscar dos Mangás. Tá bom galera? Então, mais uma vez, link na descrição. Compartilhe o máximo que vocês puderem. Eu agradeço por vocês fazerem parte nessa caminhada. O canal vai completar agora um ano de retorno. Foi um ano magnífico conhecer pessoas maravilhosas. Pessoas que só conversam comigo pelos comentários. Pessoas que me encontraram pessoalmente. O canal Mangatube, sensacional. Gravei um vídeo com eles aí, que deve estar saindo essa semana. Um vídeo bem legal. Então galera, muito obrigado por fazerem parte. E espero que vocês votem, porque aqui quem vai entregar o troféu são vocês. E é isso aí. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui! Fui!